Feira do Gadaque em Itabira, Pernambuco, pessoal, a feira é essa que acontece aqui todas as quarta-feira Hoje, quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024, vamos levar pra vocês mais uma pesquisa de preços Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, curte e compartilhe Já estamos aqui no correto com o nosso amigo Gil, que está com essas bezerras aqui Top de linha, pessoal, a bezerra, eu creio que é de inseminação, a gente vai perguntar a ele Ele está ali na luta, né, com o bezerra ali, e a gente vai restar pra vocês só a pesquisa do gado melhora aqui na feira de Itabira, beleza? Bezerra, as bezerras, terra novilha, garrota, a gente está restando pra vocês aí Deixando vocês muito tempo que precisam E aqui já estamos no correto com o nosso amigo Gil de Acovedo, Gil já está ali, Gil estava na luta com esse bezerra aqui Agora a bezerra é tudo de inseminação, Gil Tem oito aqui, pessoal Oito bezerras ali de inseminação Só tem essa aqui, ó Essa aqui não é Essa aqui não é, não é, ali é Olha a bezerra, se ela passar aí com a cidinha Você já vê que é um dos animais diferenciados Essa aqui também, Pedro, olha Olha aí Olha aí São as garrotas já, viu, pessoal Olha aí Diferença, né, Gil? Está de inseminação diferenciada do outro É diferente demais, tem as garrotas, o cor desse, o nome tem feito Olha aí, um gado bom, tem mira aqui Aqui é tudo fêmeo, tem algum macho ali? Tem aquele macho, tem essa aqui macho ali, ó Tem esse aqui, ó Tem esse aqui macho Depois nós vamos lá, né? A garrota ali, pessoal Olha aí tem... Esse aqui foi vendido, Pedro Olha, esse aqui é o que estava... Esse aqui foi vendido, ó Foi vendido esse aqui, pessoal Aí tem esse aqui, Pedro, macho ali, ó Tem macho E o preço desse vermelhinho, hein? Preço desse vermelhinho aqui é R$ 1.350, Pedro R$ 1.350, pessoal R$ 1.350, pessoal R$ 1.350, pessoal Esse aqui é vendido Esse aqui é... Esse amarelo aí também está vendido também R$ 1.350, ó R$ 1.350 esse aqui também R$ 1.350 ali, pessoal E as bezerras aí, Gil? As bezerras foram as 10h a R$ 1.750 R$ 1.750, foi tudo? Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Potê picks essa aqui, ó R$ 1.750, aí, Gil Só Starführ incremental Olha o tamanho da garrota Garrota boa aí Isso aí, qual é o nosso amigo Gil Ô Gil, e o contato, Gil? O contato é 879-91-81-81-81 Isso aí, falar com o nosso amigo Gil de Acu Vê, 87 Qualquer coisa de um maluco, nós temos por cá Isso aí, valeu Gil, obrigado Essa aí vai falar com o nosso amigo Gil Gil lá de Acu Vê, não pode passar todo mundo lá de Acu Vê O nosso amigo Gil deu uma saídinha A gente só mostrando pra vocês aqui A saída, deixa eu dar daqui O pessoal que já é interessado, aí você vai entrar em contato pelo nome 879-99-91-81-81-81-81 Eita bezerra 879-99-37-49-21 Fala com o nosso amigo Gil Qualquer coisa, você vai entrar em um zap aí Ele manda uns vídeos aí pra vocês Deserrado de luxo, tem um carroto aqui bonito também Olha esse carroto ali, ó É um amulado bonito Rato primeiro aí, viu O nosso amigo João Deserrado de alinhão Porra aqui do nosso amigo Roberto Melo, viu pessoal Acontece todas as quatro feiras, viu Olha aí a mercadoria Tudo macho aqui, Roberto? Tudo macho Tudo macho Fecharam com a nova rouba, viu Fecharam na casa de nova rouba aí Tá a roteira de inseminação aí, ó Tá a roteira de inseminação aqui, porra do nosso amigo Roberto Olha o meu amigo Olha qualidade Olha as mercadorias aqui, viu pessoal Agora são boas, hein É mercadoria de luxo, viu pessoal De inseminação aqui, ó Fechando aí na casa mais ou menos de nova rouba aqui Um pelo outro Um gado bom, viu Bom, sabio, ó Tem quanto nesse lote aqui, Roberto? Tem 23 Tem 23 aqui, viu Tem 23 aqui, viu Tem 23 aqui E o preço aqui, Roberto? Rapaz, se for tudo aí Eu faço a R$2.300 Só pra escolher a R$2.500 Olha, se for tudo aqui A R$2.300 Pra escolher aqui A R$2.500 Agora é mercadoria de luxo, viu Falar com o nosso amigo Roberto Mello Aqui em Tavira, Pernambuco Onde é verdade? E o contato, Roberto? 87-9808-8550 Isso aí, fala com o nosso amigo aí, Roberto Mello Roberto Mello aí que nós desenrola Olha, Roberto, valeu, obrigado, viu Obrigadão, Pedro Se tiver interessado, é refalar com o nosso amigo Roberto Mello aqui em Tavira, Pernambuco E acompanha a gente aí na rede social Pedro Flores, lá na página do Facebook Pedro Henrique, cuida E aqui é do nosso amigo Mello, viu pessoal? Olha aí Inuvilha não é Lorde de Luxo Olha a qualidade aí dessa Inuvilha E aí, Manoel, tá bom? Olha aí pessoal, Inuvilha Inuvilha não é Lorde de Luxo Aqui do nosso amigo Manoel Olha aí a Inuvilha aí, pessoal Inuvilha não é Lorde de Luxo É a comissão aqui, Manoel Qual o preço aqui? 2750 Olha pessoal, 2750 aqui essa Inuvilha 2750, viu Olha aí, Inuvilha não é Lorde aqui 2750 aqui Olha aqui do nosso amigo Manoel Tá falando do telefone ali A gente vai pegar o contato dele agora Ô Manoel, quer deixar o contato aí, Manoel? Diz aí, por favor É 8399612-5482 Isso aí, vai falar do nosso amigo Manoel Interessado aqui, viu pessoal? Vai falar do nosso amigo Manoel aí Acompanha aí na rede social aí A gente tá com o apoio aí da Tônica Autopeça Tônica Autopeça Trabalha com peça nacional importada Lá estaria acessórios, faróis, lanterna Trabalha com a troca de óleo do seu carro Com alto preço e qualidade A Tônica que fica localizada na Avenida Manoel Bova, número 261 Com centro de afogado na engazeira Pernambu Faça uma visita, a gente não liga Para fazer esse orçamento Sem compromisso Tônica Autopeça Melhor preço da região, viu Para a gente padecer com a presença do posto, né? Faz uma super novidade Pro serviço de marcação do posto atesento Com um aparelho de alfisco Com esse aparelho aí Os tecna-prisos vão expressar o X Do subsolo da sua propriedade E vão identificar o ponto Com maior probabilidade de ter água E também a profundidade Que a perfuração dela atingir Área de latino escuro Escuro, um serviço especializado Vai aumentar a chance de sucesso Na perfuração do seu posto Entre em contato com a presa pelo nome 839-9866-1313 E foi inscrita aí no canal O Pedro Florens vai garantir um desconto especial Nesse serviço Prisma Aposto lá de Campina Grande Paraíba Também, pessoal Da LGM Empreiteira, viu? Nosso amigo Márcio Leite LGM que trabalha aí Com acabamento de gesso E obras em gerais Forte abraço Nosso amigo Márcio Leite E a todos aí da LGM E também falar aqui Da Aina Rações, pessoal, né? A Aina Rações aí Que é uma empresa aí Que vem se destacando aí Num ramo aí Nutrição animal Você prestou de ração Com alto preço E qualidade Você vai encontrar na Aina Que nosso amigo Jailton Lá você vai encontrar aí Todo tipo de ração Para seu animal Inclusive vai ração para boa Em confinamento Que não precisa E malmoço Prestou de ração aí Com alto preço e qualidade Você encontra na Aina, pessoal Lá você também vai encontrar A Aina Bezerro Você que compra esses Bezerros assim, ó E você quer dar um trato Lá tem uma ração especial Para esse Bezerro É a Aina Bezerro Beleza? Se você prestou de ração É na Aina Com nosso amigo Jailton A Aina Itapetim Nutrição animal Lá de Itapetim Portanto, pessoal Estamos agora Com a nossa solução De bombeamento Solar Onde tem uma flaca solar Uma bomba E um inversor Com vazão De 1500 litros Por hora Visite nossas redes sociais Agrotec.solar E digiês Solado Forte abraço Nosso amigo Lourinaldo Motos Lá em Afogado Em Gazeira Beleza, pessoal? Lourinaldo Motos Com o apoio De nosso amigo Amari da ração, pessoal Amari que trabalha aí Com venda Saque vazio Saque de alumínio Para silage Trabalha com aqueles Emborrachados Para piso Caminhão Lá de reboque Trabalha também Com aqueles incensos Pessoal Para eliminar Amari só Com mosquito Amari aí Que tem um preço Muito bom Para você queira Revender esse produto Se você queira Comprar em grosso No varejo Amari tem um preço Especial aí Beleza? Lembrando que Essas borrachas aí Pessoal Tem vários tamanhos Várias espessuras E serve também Para fazer aí Esses coxos aí Coxos para animais Beleza? Para procurar Nossa amiga Amari Toda quarta-feira Na Feira do Gado Em Itabira Ou então Só ligar pelo nome Que está na sua tela A maioria da ração Lá de Guaracina Primeiro lugar Em Itabira Pernambuco Pernambuco Porra aqui Nossa amiga Odessi Viu pessoal Olha aí Deserrada Tudo macho aqui É tudo macho Tudo macho aqui Viu pessoal Olha tudo zerrada Deserrada aí Nossa amiga Odessi Deserrada manso Viu pessoal Não tem estresse Com ela Agarrota aí Agarrota Olha aí A miserrada Deixa eu ver se eles passam Botando aqui É boa Essa é boa mesmo E mansa né Odessi Um gado Não tem estresse É só jeito Agarrota 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 Olha como uma miserrada Dessa Odessi R$1600 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 Olha pessoal R$1600 Aqui essa miserrada R$1600 Aqui a pedida Aqui Olha Esse pizinho R$1600 R$1600 O gorro do nosso amigo Odessi Olha aí Miserrada boa graúda Miserrada boa graúda Olha Miserrada mamilada Emporada Boa Sabia R$1600 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 Valeu Obrigado Valeu Vai pessoal Corra aqui Nossa amiga Saulin Boiadeiro Hoje com uma miserrada Tudo macho Tudo macho Aqui viu pessoal Olha a qualidade Olha a qualidade Olha a qualidade Partido de 1.500 Hoje aqui Olha pessoal Partido de 1.500 Aqui Olha aí Partido de 1.500 Daqui Olha a qualidade Do bizer aqui Nossa amiga Saulin Viu pessoal Olha aí A qualidade Daí É o corra Do nosso amigo Saulin Boiadeiro Bizerrada de luxo Aqui Boa Partido de 1.500 R$1600 Aqui Viu pessoal Olha aí Partido de 1.500 R$1600 Ô Saulin Diz o contato aí Saulin 8162597 Isso aí Muito obrigado Por ter a força aí Que você dá a nós aí É isso aí Deus abençoe sempre aí Saúde Se você tiver interessado Aí vai falar aí Que nosso amigo Saulin Boiadeiro Viu pessoal Cuida Chama um nome no zap aí Esse aqui é o Nosso amigdinho Esse aí tá vendido Esse aqui é o Corrado de nosso amigdinho Viu Hoje tem fêmea Tem umas bezerras aqui Tem macho Olha as bezerradas boas O que você tem que fazer? É Por que Você é aqui Ou você é bom aqui Ó Isso aqui Ó É Boa Errada boa A 1250 Olha pessoal, o curral do nosso amigdinho aqui A 1250, tem macho e tem fêmea em mim Tem 3 fêmeas pessoal, o resto é tudo macho aqui Olha aqui o nosso amigdinho, viu pessoal A 1250 Beleza pessoal, a partir de 1350 Aqui com o rodo de Dinho E aí Bora Lendo, cuida Ó Dinho Rapidinho aqui, deixa o teu contato aqui Dinho 9, 9, 9, 4, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 7 Isso aí, falar com o nosso amigdinho, viu pessoal Interessado aqui, é só entrar em contato aí Olha a mercadoria de luxo aqui, viu pessoal Olha a garroteira de luxo Olha Pra rodo de boa pessoal Quem tá vendendo boi Vai garroda, né Nada bom pra solta aqui no curral do nosso amigdinho Que se moeda dele, viu pessoal Olha aí Tudo macho aqui, né Tudo macho, 31 Tem 31, viu pessoal Olha Dá-lo bom de solta, né Tudo bom Olha a qualidade Quem tá vendendo boi Vai vizinho, né Garroda E o preço aqui hoje? A paella toda, eu vendo ela a 2500 toda Se for toda a 2500 Olha aí 2 e 500 31 Tem 31 Tem a razão aqui de quantas roubas mais ou menos Rapaz, é a razão de 8 nova rouba 8 nova rouba Tem os maiores, né Olha 8 nova rouba aí, viu pessoal Agora, ué Olha a qualidade 2 e 500 2 e 500 2 e 500 Ela toda 2 e 500 aí, viu pessoal Vou falar errado tudo aqui É isso aí Qualquer coisa chama nós Qualquer coisa chama o homem aqui Diz o contato aí 8 7 9 6 5 1 0 0 6 9 É isso aí Diz o imboiadeiro Olha que o homem aqui tem presente pra negociar Florinha ainda, vai ajudar no freto É cheio, da mercadoria de luxo Lugada, Lugada, Lugada